Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é aqui para mais um vídeo no canal E bem galera, no vídeo de hoje trago pra vocês mais um mercado da bola Então se vocês gostarem, já chega estourando o botão do like Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito Não perca tempo, já faça sua inscrição pra você ser mais um participante do canal Falando em Futebol Mateus E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais Pois isso me ajuda e muito galera, me ajuda demais isso mesmo galera Como vocês tem me ajudado, mas continuem mandando para os amigos, para os familiares de vocês Para as redes sociais de vocês como Facebook, Twitter, Instagram e etc Para estar ajudando a gente cada vez mais galera E o nosso canal está evoluindo muito, muito, muito Como vem evoluindo demais por vocês estarem ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais galera Cada dia mais, isso mesmo Obrigado a todos vocês de coração, agradeço a todos vocês, beleza? Então vamos aqui galera, falar algumas coisas que estão acontecendo aí pelo futebol E é isso aí, ative as notificações para vocês estarem recebendo todos os nossos novos vídeos Que estiverem saindo aqui no canal, para vocês já estarem sendo notificados, beleza? Alberto Valentim é o novo técnico do Vasco Vocês acham que agora galera, o Vasco vai melhorar com a chegada de Alberto Valentim? Ou não? Deixem as suas opiniões aqui nos comentários, porque eu quero saber a opinião de todos vocês Na minha opinião, se ele fizer um bom trabalho galera, como ele fez no Botafogo antes de sair Para galera, ser anunciado como o novo técnico do pirâmide do Egito Tem tudo para brilhar e muito galera, esta é a minha opinião, beleza? Beleza? Respeita todas as opiniões de vocês Vamos aqui para a última informação do nosso vídeo de hoje, para finalizar esse vídeo galera O atacante Pedro do Fluminense, após se machucar no jogo contra o Cruzeiro No Mineirão, pelo Brasileirão 2018, no estádio do Cruzeiro O jogador foi cortado pela CBF E com isso, quem entrou no lugar dele é Richardson do Everton Que deixou o out forte para defender os Tolfes Beleza galera? É isso aí, salve para geral Loulin Produções, Matheus Play Um salve aí para ti também, rei das lasas RN Rubro Negro Reis, falando de futebol, Rubro Negro Um salve maroto aí para Canelas FC Sérgio Pancica, meu parceiro, um grande abraço para ti Um salve aí também para Murilo Mota, Murilão Fala galera, tudo tranks com vocês? É nóis mano Abraço aí galera, para todos vocês É nóis japa Valeu Arthurzão, chega Música Música Tchau, tchau.